Música Muito bom dia! Olha, maravilha, maravilhoso! Bom dia! Em alguns monitores, isso aqui vai aparecer rosa, né? E a gente tá de verde hoje. Verde e rosa. Hoje eu tô de verde. Na semana praticamente do carnaval que tá bombando na cidade inteira, né? Muitos blocos acontecendo na cidade também. Tá todo mundo. Então, desse fim de semana agora, o pessoal... Aliás, o carnaval ele começa logo depois do réveillon, né? Justamente. No réveillon todo mundo já começa a tocar marchinha carnavalesta. É, e há quem diga que o ano só começa depois do carnaval, né? Há quem diga. Há quem diga. Eu confio. E tem pessoas que dizem o seguinte, quando chega em outubro, olha pra outra pessoa e dizem agora o ano vai começar. Em outubro! Em outubro, meu Deus do céu! Gente, não! Não é isso, Coronel Lima. Um abraço aí pro Coronel Lima que fez uma cirurgia, né? Uma carga completa, né? O homem tá... Os dentes... Novinhos? Trincando, branquíssimos, císsimos. Hum, manda uma foto pra gente ver esse dente, onde foi que ele fez e tal, essas coisas. Isso, justamente. Coronel Lima, um grande abraço e uma ótima e maravilhosa recuperação pro senhor aí. Daqui a pouco vou lhe visitar. A gente vai mandar alô pro Alain e Alessandro? Justamente. Cadê eles? É uma dupla sertaneja? Poderia ser, né? Esses queridos aí... Alain e Alessandro, lá da Pátio. assistiram no mercado na cidade e eles falaram assim o seguinte, Márcia, eles só conseguem sair de casa depois que assistem o programa do Alain e Alessandro. Então é por isso que a gente manda um beijo, Peixinho, Coração Explode aqui para Maurício. Hum, 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 hum. Que vestida vai ser graça. E eu não mando beijo, né? E eu não mando beijo, eu faço o seguinte, aquele abraço. Alô, torcida do Vachão. Aquele abraço. Alô, torcida do Esporte Recife. Não tem o meu tipo. Eu sempre digo, torço pro Brasil, né? Mas como lá de casa torce pro Esporte Recife, a gente não pode contrariar o marido. Alô, Esporte Recife, aquele abraço. 10 horas e 59 minutos, um grande beijo pro pessoal de Amaturá que tá ouvindo a gente no canal 10. A Pui, canal 12. Que estão ouvindo e vendo a gente em Barcelona. E o Celos também no canal 17. E todos do interior do Amazonas, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Você também da região metropolitana de Manaus, aqui da Ida Dúdia. Iranduva, Bracete Figueiredo, Manacapuru, Careiro, Careiro Castanha, todo mundo que tá acompanhando a gente. Não tem preço esse carinho de vocês e audiência de vocês. Agora, Márcia, eu tenho um recadinho muito bacana. Vem comigo, Carlinhos, vem comigo. É o seguinte, gente, você sabe que quinta-feira é dia de quê? Dia de premiado. Prêmios, é isso mesmo. É o agora premiado. E hoje nós temos aqui esse liquidificador aqui. Olha só que bacana. Das lojas de variedade Salmo 91, pra você bater aquele suco, né? Bater aquela vitaminada. Então, se você quer participar e quer ganhar, é só ligar no 3307-3950. No 3307-3950. Não diga alô, diga lojas de variedade Salmo 91. Aqui tem muito mais. Márcia. Olha só, Emerson. A gente também, além de trazer todas as informações que a gente sempre traz aqui no nosso programa da comunidade, você também fica muito bem informado comprando o seu jornal impresso em tempo, tudo que você precisa saber sobre economia, cultura, política, polícia, você encontra aqui no nosso jornal em tempo. A manchete de hoje é essa aqui. Uma barbaridade que nós já falamos e nós já trouxemos pra você que tem do outro lado acompanhando as nossas redes sociais. Trouxemos o destaque no Boletim em Tempo de Manhã. Trouxemos na rede social lá no Facebook. E o Tadeu de Souza hoje traz no programa a matéria completa sobre essa manchete aqui. Filho mata mãe lá em Parintins, na zona rural de Parintins. Ele matou a mãe a facadas e ele justificou essa morte dizendo que recebia ameaças desde criança. Ele já havia agredido violentamente a mãe há algum tempo atrás, o que fez com que ela obtivesse, deu uma surra, o que fez com que ela obtivesse uma medida protetiva que fizesse com que ele ficasse longe dela e ele realmente estava longe dela. Mais de uma hora pra outra ele acordou e resolveu ir lá na casa onde ela estava e acabou matando a própria mãe. É destaque do nosso jornal Em Tempo de hoje, onde você também obtém muitas informações digitais no www.emtempo.com.br. E você fica por dentro de muitas notícias digitais. Tem cultura, tem entretenimento, mas Nilson, eu não sei o que acontece. Toda vez que eu abro esse jornal, ele só abre na receita. Eu não sei o que é, gente. Será que ela apreveu muito? Vem pra cá, Emerson. É porque a receita de hoje, nós temos aí o almoço rápido, né? Pra você fazer aquele almoço rápido. É a fome, gente. É a fome. E também tem um doce de leite caseiro. Isso, eu faço, viu? É aquele da panela de pressão? Isso. É esse? É aquele que a gente põe na panela de pressão, a latinha? Na panela de pressão, a latinha, né? Põe a latinha na panela de pressão. Uma comida pra não explodir tudo, viu, minha gente? Vem de hoje, hoje. Quem que traz o recadinho pra gente lá da internet? Hoje é a Isabela Bastos, né? É a Isabela? Isso, ela traz pra gente as informações do que tá bombando na internet na manhã desta quinta-feira. Confira. Olá, bom dia. E a Polícia Federal prendeu mais um político na manhã desta quinta-feira. O deputado João Rodrigues, do PSD, foi condenado pela Justiça a mais de cinco anos de reclusão por fraudes da época em que ainda era prefeito de Pinhalzinho, no município no interior de Santa Catarina. O detalhe é que, de acordo com a Polícia Federal, o deputado ia tentar fugir. João estava nos Estados Unidos e havia trocado o destino final de sua passagem para o Paraguai. Mas o nome do político já havia sido incluído na lista da Interpol e o deputado acabou sendo preso no aeroporto de Guarulhos, no estado de São Paulo. E atenção motorista! Um trecho da Avenida de Jama Batista vai ser interditado na tarde desta sexta-feira, a partir das 14h. Os profissionais das concessionárias de gás e água devem começar a trabalhar na troca de uma tubulação que já tem mais de 30 anos e fica sob o asfalto da via. O trecho a ser interditado fica entre as ruas Pará e João Valério e a Avenida deve ser liberada apenas na próxima quarta-feira. E o Manaus Futebol Clube foi eliminado da Copa do Brasil. O time Baré ainda empatou ontem contra o CSA de Alagoas na Arena da Amazônia. Mas para passar da primeira fase, o time mandante precisava vencer o visitante. E o clube amazonense quase conseguiu o feito. No fim do jogo, o juiz marcou um pênalti para o Manaus. O atacante Nena foi para a cobrança e recuou a bola nas mãos do goleiro Alagoano. O próximo compromisso do Manaus é o jogo de volta da primeira fase da Copa Verde contra o paraense Remo. E você aí de casa, quer colaborar com o nosso trabalho? É só mandar um WhatsApp para o número 994-48-6776. Para outras notícias, nos acompanhe nas redes sociais pelo arroba Em Tempo Oficial ou acesse o nosso site, o emtempo.com.br. Por hoje é só, até a próxima e eu volto com vocês aí do estúdio. Isabela, né? Isabela trazendo o nosso recadinho para você que está aí do outro lado. Sabe que eu estou com a impressão que eu estou combinando com o estúdio hoje. Você está combinando, fazendo parte do cenário, né? Eu estou combinando com o cenário hoje. A gente está toda assim, combinandinha. São 11 horas e 5 minutos. Você quer vestir a camisa, né? A pessoa veste a camisa, veste a saia, né? Veste a cor da emissora, né? Veste a cor da emissora. Olha que bacana, isso é um carinho. São 11 horas e 5 minutos. Você que está acompanhando aí as notícias, acompanhando o início aqui do nosso programa da Comidade, já viu o que a gente trouxe no nosso jornal impresso, já viu aí as notícias da internet no Brasil e no mundo pela Isabela. E agora a gente vai trazer os destaques do nosso programa de hoje. Fica ligado que tem polícia hoje no programa. E por falar em polícia, uma oficina que fabricava armas caseiras foi fechada na zona norte da cidade. Vários materiais e munições foram apreendidos e o metalúrgico Mário Wilson Azevedo foi preso. Ele anunciava os serviços. Pasmem, na internet. Acreditem, se quiser, ele anunciava os serviços na internet, que ele fazia arma de fabricação caseira. Acreditem. Esse é o destaque de polícia que a gente vai trazer para você, que tem do outro lado, para ver que o pessoal acha que não tem polícia mais, né? Mas tem sim. Tem polícia sim, senhor. E olha, mais notícia de polícia. Um homem é preso suspeito de roubar fios de cobre de empresas de telefonia e internet. Isso em Manaus. Em menos, pelo menos 400 mil pessoas foram prejudicadas na zona sul da capital. Os prejuízos, Márcia, passam e somam cerca de 216 mil reais. Quem nunca ficou sem internet, sem serviço de internet e televisão? Eu já fiquei. Não. E a gente precisa mencionar que hoje em dia, com essa era digital em que a gente vive, muitos serviços são exclusivamente digitais. A gente precisa destacar aqui, por exemplo, contas bancárias hoje não tem mais a conta física, é conta digital. Fora tantos outros que precisam de ligações de internet para poder você obter qualquer tipo de informação. Então, é um absurdo a gente ver. A gente traz aqui não só o prejuízo financeiro, nós temos um prejuízo moral que esse homem acarretou para a nossa cidade e a gente está vendo aí, mais uma vez, todo mundo da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações trazendo essa prestação à sociedade. E fora o preço, né? Fora o preço. Fora o preço que o consumidor paga todos os meses para ter esse serviço de internet e também de sinal de televisão também. Tem mais polícia no nosso programa da comunidade? Homicida e traficante, conhecido como Sandrinho. É preso por policiais e delegacia de homicídios. Ele tem cerca de 14 homicídios na costa. Agora, preste atenção. Como autor, ele mesmo executou, ele mesmo foi lá e disparou, fez os disparos e também como mandante de várias execuções. Esse homem aí, esse Sandrinho que você está vendo aí nas imagens, jovem, né? A gente olha aí o homem, olha, é um homem jovem de alta periculosidade. Ele é um indivíduo de alta periculosidade e comanda organizações criminosas. Ele é o famoso executor de organizações criminosas que atuam aqui na nossa zona da cidade. Prender Sandrinho é mais um sinal, viu, Emerson, de que as organizações criminosas estão quebrando com tantas apreensões de drogas que a gente sempre traz aqui e com a edição do tráfico de drogas. Mais uma notícia boa que a gente traz para você. E outra informação também, que ele foi preso no momento que já estava se preparando para fazer mais uma execução. Que problema, que situação. Tem notícia de Parintins. De Parintins, olha, o homem mata a mãe com três facadas na zona rural do município. A vítima já tinha medida protetiva contra o filho de 22 anos. E em 2015, ele foi preso por dar uma surra na própria mãe. A gente está vendo as imagens aí da cabeleireira. Ela estava em casa, ele já tinha uma medida que ele tinha que ficar longe, se abster de chegar próximo à própria mãe. 300 metros, né? 300 metros, pois ele chegou, foi lá e como se não bastasse ter ido ao encontro da mãe ainda, a matou. A gente tem imagens do atendimento dela, feita inclusive numa carroceria, né, de uma S10, de uma picape, que também traz aqui, denota aqui uma outra falha no município. Ela tinha que ter sido atendida numa ambulância. Mas a gente vai conversar isso tudinho na hora que a gente estiver dando a notícia em definitivo. Vamos trazer na nossa ronda, na ronda de comunidade, viu? Hoje tem denúncia da comunidade e vem lá do Conjunto Habitacional no Santa Itelvina. Os moradores passam por sérios problemas como lixeira viciada, bueiros entupidos, tudo isso que você está acompanhando nas imagens e que a gente traz todos os dias aqui no nosso programa da comunidade. E mais uma vez, a gente vai discutir com você que está aí do outro lado, o que são essas lixeiras viciadas e o problema que essas lixeiras ocasionam para a saúde pública. Esse é o caso de saúde pública. Doenças, contaminações, leptospirose, tudo isso que a gente vê todos os dias. E olha só, e hoje nós temos também um quadro da alegria, nós temos informações de moda. Ufa, né? A gente fala tanta coisa aqui que é meio chata, mas precisa ser dada. E a gente hoje traz uma coisa boa, que é o nosso quadro Agora Tô Chique do Jean Carlos. Isso mesmo. E ele daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente, dando essas dicas bem bacanas para você no Agora Tô Chique, na quinta-feira, porque hoje é quinta-feira. Hoje é um dia muito especial e obrigado pela sua companhia, você que está do outro lado aí, dos quatro cantos da cidade de Manaus e também de todos os municípios. Aquele abraço e obrigado. Obrigada e fique com a gente, porque a partir de agora você vai acompanhar essas e muitas outras notícias até 12h30. Fiquem ligados, o Agora desta quinta já começou. Já está no ar. E olha só o que a gente vai trazer agora, hein, Merson? Pelo menos 400 mil pessoas ficaram prejudicadas na zona sul da capital com o roubo de fios de cobre de empresas de telefonia e internet. Olha, e a polícia prendeu, né, uma das pessoas, né, suspeita do crime, né? Vamos conferir a reportagem. Israel Ortiz da Silva, de 25 anos, agia na madrugada para não chamar a atenção. Mas não teve jeito. Moradores avisaram a polícia sobre os roubos dos fios de cobre, que no ano passado deram prejuízo de mais de 2 milhões de reais às empresas de telefonia, TV a cabo e internet. E o suspeito foi preso em flagrante às duas da manhã desta quarta-feira, na Cachoeirinha. Se nesses últimos dias você tentou fazer uma ligação no celular, usar a internet ou mesmo a TV a cabo em casa e não conseguiu, você pode ter sido uma das mais de 600 vítimas desses furtos de fios de cobre que já se tornaram comuns aqui em Manaus. Os fios roubados na madrugada eram vendidos a sucateiros. Logo após a retirada, ele leva para um local ermo, um local seguro, queima esses cabos retirando o cobre. Ele vende possivelmente para sucateiros, pela quantia de 15 reais o quilo. Em janeiro desse ano foram registradas pelas empresas de telecomunicações em Manaus 58 ocorrências de furtos de fios de cobre com prejuízo de 216 mil reais em apenas um mês. Se acusado, Israel pode cumprir até oito anos de prisão por furto qualificado. E a polícia agora quer encontrar os sucateiros que compravam o material roubado. Olha, e essa questão de ficar sem serviço de internet e TV, esse problema é ocasionado em toda a cidade. As pessoas ficam sem internet. Você já ficou sem internet? Claro. Já sem televisão. É inevitável, infelizmente, o Brasil. O problema todo é no Brasil. O Brasil não tem um sistema de internet efetivo, eficiente. Óbvio que não é o pior país do mundo, mas não é um dos melhores. Mas o que a gente quer relatar aqui é o prejuízo que esse homem trouxe, não só financeiro. Esse homem trouxe um prejuízo enorme. E eu falo por quê? Hoje em dia, para tirar nota fiscal, é pela internet. Hoje em dia, para fazer qualquer tipo de... Até Receita Federal, daqui a pouco começa a declaração de imposto de renda. Internet. Serviços de bancos, né? Todos, todos. As empresas funcionam com internet. Nós não estamos falando, obviamente, de internet para rede social só. Nós não estamos falando de internet para Instagram, Facebook, WhatsApp. Nós estamos falando de internet para funcionamento de empresas, funcionamento de clínicas. Entendeu? Então a gente precisa trazer aqui a responsabilidade desse homem, não só financeiro, óbvio que vai ser ressaltado isso, tem que ser ressaltado, mas o prejuízo que esse homem desdobrou com esse furto. 400 mil pessoas ficaram sem o serviço. O que é isso? Na delegacia ele falou que ele fazia esse tipo de roubo, né? Que não era a primeira vez. Que não era a primeira vez para pagar dívidas na boca de fundo. Dívidas? Droga. Mais uma vez o tráfico de drogas. É impressionante como o tráfico de drogas está aí aperreando o juízo de todo mundo, né? Mas a polícia está trabalhando incansavelmente para poder coibir o tráfico de drogas e evitar esses crimes que são desdobrados do tráfico de drogas. E esse aí é mais um desses. 11 horas e 14 minutos. Tem dica agora na tela, né? Temos. Temos a dica do Valdir, não é isso? É, o Valdir vem agora trazendo dica do hipermeno para você. Fala, Valdir. Alô, Marcia. Estamos de volta para falar do hipermeno. E hoje eu quero falar com você que é mulher. Com você que é vaidosa. É. Eu vou trazer agora o depoimento da dona Sônia. A dona Sônia tem diabetes. Ela toma hipermeno há dois anos. Tem mais de 60 anos de idade. E veja o que ela fala a respeito do hipermeno. Quando a pessoa faz uso contínuo. Dona Sônia, o uso diário do hipermeno rejuvelece mesmo? Rejuvenesce. Muito, muito. Rejuvenesce. E olha, eu tenho mais algo para dizer principalmente para as mulheres, que nós somos muito vaidosas. Que ele rejuvenesce até a pele da gente. Eu tenho 62 anos. Estou aqui, olha. Linda e maravilhosa para passar para as mulheres que querem também ficar bonita, querem ficar com saúde e força, assim, que nem eu estou ali. Isso é hipermeno. É resultado garantido. Por que o hipermeno faz tudo isso pela pessoa? Porque, na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu hipermeno agora na promoção. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora e receba em casa. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Obrigado, Valdir, pelas informações do Valdir aí. Informações importantíssimas para você, nosso telespectador. Olha, gente, vamos falar de coisa boa. É isso mesmo. Agora, no domingo, vai acontecer aqui na cidade de Manaus. Olha aí, ó. Sobe o som, Ricardinho. É isso mesmo. O bloco famosíssimo, o bloco das piranhas, que vai acontecer no pódio da Amazônia, neste domingo, no dia 11 de fevereiro. E está aqui, eu vou chamar aqui o Altemar Botelho, o Teco. Bom dia. Para falar um pouco mais sobre essa banda que sempre acontece aqui em nossa cidade e é tradição também. Não é isso, Teco? Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. E dia, quero convidar todo mundo a dia 11. Aqui mesmo, aqui mesmo, não tem isso. A todos, dia 11, a partir das 16 horas, o Bloco Lá de Espiranha inovando este ano. Com o pódio da Arena. A partir das 16 horas, começa com o DJ Adriano Brito. E depois, às 18 horas, começa a parte musical com a banda Vai Garotão. Louca Tentação, Banda Impacto, Marrakech, Orquestra Fevo Manaus e encerrando o... É uma programação extensa, né? Uma programação. É o Rogerinho da Bahia e banda. Ah, que bacana. E há 38 anos, essa banda tradicional na cidade acontece, né? Isso fala um pouquinho para a gente, desde o início, né? Que isso é desde o início mesmo. Isso. Essa brincadeira começou nas ruas do Parque 10, em 1981. Um grupo de moradores que saíram batendo lata e jogando uma isena. Naquela época, o intuito do Bloco era sair para a Djalma Batista, porque tinha uns blocos de sujo. E essa brincadeira foi crescendo no bairro do Parque 10. Em 1995, foi a última volta que demos no Parque 10. Fomos para o CSU do Parque 10, né? Onde ficamos até 2000. E de lá, o Bloco da Espiranha não teve mais local certo. Foi Avenida Paraíba, foi para o Manaus Show Clube, Aeroclube. E depois passamos a fazer no Sambódromo. Devido à quantidade de brincantes, de foliões, né? A proporção e também a segurança também para todos, né? O que as bandas correm mais, né? Eu estou meio nervoso. Não, tranquilo. É, que estão passando agora, que estão crescendo. E o que acontece? O Bloco já passou por isso. Então, esse ano, nós estamos fazendo um pódio da arena para um público de 15 mil pessoas, né? Dando todo o conforto, qualidade para o folião, para os brincantes e com uma segurança total. Então, é isso, telespectador. Você que está se programando aí para ir com seus amigos, né? Não perca essa oportunidade. É domingo agora, no pódio da arena, né? Vai acontecer aí esse bloco tradicional e conhecidíssimo na cidade, né? Quem nunca foi, né? Nossa, é. Você, assim, o lema do Bloco da Espiranha, um vestido aposentado vira uma fantasia, né? Você pega o vestido da sua mãe, da sua namorada, da sua esposa e vai brincar no Bloco da Espiranha. E a gente trouxe aqui quatro ingressos para vocês fazerem aí um sorteio para toda a rapaziada que curte vocês o programa agora aqui. Isso, e você pode mandar sua mensagem agora pelo nosso WhatsApp aí, 994-21-7147, para você concorrer a esses ingressos. Uma pergunta que não quer calar. Teco, qual será a sua fantasia? Eu, geralmente, como eu faço a produção de palco, é surpresa, é surpresa, é surpresa. Com certeza vai ser uma surpresa. Mas, assim, a gente convida mais uma vez, você que tem um vestido aposentado, leve para o pódio da arena a partir das 16 horas, domingo, dia 11, e vai ser uma festa grandiosa para vocês. Então, chama os seus amigos. É o momento, né, Márcio? É o momento que o homem se veste de mulher. Agora, o problema todo, Teco, é quando o vestido não está aposentado. Porque eu já vi briga na casa aí, por aí, do filho ou do sobrinho, ou sei lá, pegar o vestido que está novo. E devolver rasgado. Já ouviu falar ou já não ouviu falar disso? Com certeza, isso dá briga até de também um sapato novinho e os caras vão boto da namorada e aquela briga. Depois até tem que ter separação depois. Não, o melhor que eu acho disso tudo, só para encerrar aqui, que a Risa acabou de me lembrar, porque a gente sabe que nós temos as nossas travestis que são lindas, às vezes dão show aí nas mulheres, muito mais bonito que as mulheres. Mas tem o homem que não tem jeito nenhum de mulher, não tem jeito nenhum de travesti e está lá de sapato alto, atropeçando com a bolha no fim da festa, né, Teco? Com certeza. Mas lá se divertindo lá, né? E é bom acontecer isso, que é para eles saberem o que a gente sofre, o que a gente passa durante o dia com o sapato alto o dia todo. E a idade, a partir de quantos anos, Teco, que a pessoa pode... Olha, a gente está seguindo todas as normas de segurança, né? Sim. Você que leva o seu filho vai ter que ter uma liberação, né, de todos os órgãos, porque vai ter fiscalização total. Apesar de ser para 15 mil pessoas, o nosso bloco vai ser, como vai ser particular, vai ser das 16 às 3 da manhã. Mas só que a polícia vai dar todo o aparato de segurança fora, ao redor do Sambódromo, ali no pódio da Arena, porque a quantidade de pessoas é muito grande, então vai ter toda a segurança também fora. Teco, boa diversão para o senhor e também para todos que vão estar lá nessa festa no domingo e obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, tá bom? Eu que agradeço. Nós colocaremos uma segurança particular em bombeiros civis, com ambulância, com ambulatório dentro do pódio. E se Deus quiser, Deus vai abençoar mais uma vez o grande carnaval do Bloco da Esperança. Muito obrigado pela sua participação, Márcia. É com você. 11 horas e 21 minutos, você que está do outro lado acompanhando, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente traz notícias da capital e do interior. Em Parintins, homem mata a própria mãe com três facadas na zona rural do município. A mãe já tinha uma medida protetiva contra o filho de 22 anos, porque já tinha levado uma surra dele há uns dois anos. É destaque que a gente vai trazer já, já. Não sai daí não. Música 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 Música